Bom dia! Hoje nossos amiguinhos chegaram ao canteiro de obras da nova casa do pai. Sem bagunça, crianças. Vocês prometeram se comportar. Tá bom, Padre Robson! Ora, ora! Mas que beleza! Temos visitas. Quem é esse? Calma, divininho. Esse é o José, o construtor. É ele que mantém tudo em ordem por aqui. Legal! Chefe, por onde eu começo? Calma, garoto. Vocês são nossos convidados. Nada de criança trabalhando por aqui. Mas queremos tanto ajudar. Você pode ajudar incentivando as pessoas a colaborarem com a AFIP. É mesmo! A obra precisa de doações. Pra chegar a mais e mais corações. É isso aí! José, eu já ia esquecendo de apresentar. Esse é o Pedro, Mariana, Rosinha e o divininho. Muito bem! Contem comigo pra responder todas as perguntas. Não diga isso! Eles são verdadeiras máquinas de perguntas. Não é mesmo, Padre Robson? Oh, se é! Não é mesmo, Padre Robson? É! Eu sei! Eu sei! Ele é, duas vezes mais meします. E como é? Ele é o Pedro. Tudo bem dessa hora? Qual é a ideia? É o Pedro. Eu só vou avaliação. Eu sei! É! willveux olhosяж... Olha kaká. Vamos ver. Isso é o Pedro!